Música O que que tá acontecendo? Um instantinho, deixa eu ver se caiu aqui Mestre Não sirva agora Seu Didi, o que é que o senhor está fazendo aqui no salão? Volte para a cozinha imediatamente Caiu o meu anel de formatura que a minha mãe deu no jardim da infância Eu batendo as batatinhas, picando aquelas coisas Ficadinho de ontem é o croquete de amanhã Eu fazendo aquelas transformações E o anel caiu dentro de uma comida grande Seu Didi, se o senhor não sai da cozinha Como é que vem procurar o seu anel aqui no salão? Caiu aqui, caiu na hora Enquanto eu não achar meu anel Enquanto eu não achar meu anel Não, não, cozinha Vai com Deus, irmão Seu Didi, cozinha Não fique no salão Eu vou ver na sopa O cavaleiro já comeu Mas o que é isso? Mas o que é isso? É o anel meu que caiu Mas tá licença, filha Desculpa Tio Didi De parte da fora Pare com isso Vá pra cozinha Não, feijoada eu tenho certeza que não Porque na feijoada a gente larga tudo que encontra no chão Deve ter sido na sopa O moço já comeu muito? Um instantinho Meu anel que caiu Desculpa 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 Me perdoe Depois você embe de junto Volte para a cozinha imediatamente Tá Eu tô começando a ficar nervoso Ô meu Deus do céu Aqui é um prato pra dois Aqui não tem Olha aqui Restaurante muito fino do senhor, não é? Claro, claro que é fino É fino? Lógico Serve risoto em prato fundo O que é que é isso? Isso é prato de sopa Olha Comendo risoto em prato de sopa É cavaleiro Muito fino Muito fino seu restaurante Não Didi O conge não Olha, conge Conge Um instantinho Eu sei que você é gente fina Sabe comer bem Você come muito bem no recreio do galo Ali no escorrega Tudo que é restaurante fino Praça seca Mas é o seguinte Didi Perdi meu anel de formatura Comer Se por acaso O senhor que é rapaz muito fino Não tá aqui na macarronada Tô com a macarronada Tô com a macarronada Tô com a macarronada Perdi meu anel Perdi Não faça ainda Não achei, né? Não achei, né? Escuze 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 Conde Volta É a toa que é mais gorda É a toa que é mais gorda É a toa que é mais gorda É a macarronada É a toa que é mais gorda Calma Ninguém vai sair daqui Ninguém vai sair daqui Conde Escuze Escuze Ninguém vai sair daqui Afasta Alguém já comeu meu anel Alguém já engoliu Alguém vai ter Afasta Afasta Vai ter que tomar Toma Não interessa Toma Vamos tomando Óleo de rícino Óleo de rícino Óleo de rícino Olha aí, hein? Já se passaram Muitas horas Já faz uma hora E ninguém se manifestou ainda, hein? Quero meu anel de volta Ó, Didi Olha aqui o seu anel de formatura Você esqueceu em casa Eu sei que tu não gosta De sair sem ele Ih 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 Desculpe a nossa falha Boa aí 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 Boa aí